E quem quer uma final muito louca? Grita sangue! Sangue! A mão pra cima que ela vai... Aí a mão pra cima tirou, cadê que eu não tô vendo? É assim ó, 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 é assim ó É assim ó, é assim ó, é assim ó, é assim ó Mas isso é batalha da aldeia, o Bob em três é o Alba Fleck Mata-se cara do trap, que? Mata-se cara do trap! Lança uma adição de TEP, vamo lançar de bum-bap Mata-se cara do trap, que? Mata-se cara do trap! Tem vem! Oh! 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 Tá aí caralho! Só tem a caralho! Oh! 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 Vocês, vocês e mas em três! Três, três, dois, dois, um Aham, edição de trap e boom-bap é o de trio Detroit não pode, por isso que agora eu te escuto Qualquer beat me lembra JP, porque em qualquer beat eu chuto Cê tá entendendo? Eu te chuto pra Marte Eu faço minha parte e ocupo minha treta Chuto pra Marte, pois eu sou a sua arte É minha costelação e você não é planeta Cê tá entendendo? Por isso tá perdendo Sinceramente, essa é minha revolta Eu sei bem que essa é batalha da aldeia E da rima você gosta É bate e volta, mas precisa de esponta Por isso cê me solta Então hoje vai ser minha revanche Eu vou buscar o Interestadual de volta Não, não vai buscar de... E aí, dá um grau aqui nesse mic Na mão humilde que eu tô fazendo freestyle Cê tá ligado que eu tô cagando pro like Pro Interestadual, até mesmo pro hype Não tem como você buscar de volta Porque eu tô mais alto que a NASA Pra você pegar a porra do Interestadual de volta Vai buscar aquilo na minha casa Vai buscar o cheque na minha casa Hoje você vaza, mano você se olha no espelho Ele disse que eu sou o planeta Tô cheio de sangue, sou Marte, planeta vermelho Você tá entendendo, é que você grava É por isso que o solo o J desbrava J, você é igualzinho um beat Porque toda vez que vê o J você trava Eu travo, caralho, cê entendendo? Por isso mesmo eu costumo Você é Marte, eu só sou mais um diamante Que chuva em Netuno O planeta que chove diamante Que eu faço no strile Por isso a rima é feia Engraçado falando disso E o 12 a 0 que eu já te dei na aldeia Cê me deu na aldeia e cefado Mas é carteirado ou é rima de luva Realmente aqui cê tá ferrado Cê tá jogado enquanto o J tá uiva O cara que vai te bater Tem o cabelo vermelho e umas mecha ruiva Só que em chuva de diamante Adivinha, meu bolso é guarda-chuva Seu bolso é guarda-chuva? Chuva? Sinceramente, então agora aconteça Chuva de diamante e bota guarda-chuva Feito de pedra que quebra a cabeça Você entenderam? Isso aqui prevaleça Sinceramente, é só brincadeira O cabelo ruivo, hoje eu te corto É nota de 100 que eu guardo na carteira Nota de 100 cê guarda na carteira Mas você não esquece dessa Tirei meus amigos do crime Eu sou um quebra-cabeça Eu tô juntando as peças Peguei todas as peças e juntei Adivinha, ela forma uma imagem Uma imagem dos irmãos que tão distante Desse sistema que vê nós como uma engrenagem É como uma engrenagem Sinceramente, você sabe que é que eu posso Só que se a gente é engrenagem Então vale lembrar que o poder também é nosso Você falou que sua rima é maluca Chutam as peças, mas agora chuta Então me escuta Você é quebra-cabeça Yoga que racha cuca Você pode rachar minha cuca Só que eu tenho cílios na nuca E é por isso que se eu tô no palco Eu nunca perco pra filha da puta Você disse sobre o poder E é por isso que eu tô na sativa Essa porra são os três poderes Eu só tenho rima, dread e batida E aí, abate pra mais geral Grande final, grande final Bate pra mais geral, caralho Aqui tem o lado B E aqui tem o lado A Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, vem, vem A da ele, caralho 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 Lanço rima, lanço vibe Sem lançar perfume Eu sou o lança-chama Você disse que em Netuno chove diamante Na terra chove lama Isso aí é uma merda Só que o diamante não vem Se eu ficar deitado na minha cama Eu queria que minha casa fosse o planeta Vênus Onde geral se ama Mas infelizmente não é assim Hoje em dia você tá na savana Se eu não matar o leão por dia Eu totalizo 14 na semana Então tenho que matar Tirar o juba e a jugula Tiro o canino, acabo com o destino Eu quero ver se cê pode me ganhar Cê quer moringanos? Eu já tô entendendo Sinceramente você tá à toa Vênus dizer que é o planeta do amor Então acho que ele chama a minha coroa Por isso mesmo a rima perpetua Por isso mesmo que eu acho comum Na outra cê falou que não perde para um filho da puta Se fudeu eu não sou um Cê tem quem dele Eu sou um guerreiro Sinceramente já deu pra lembrar Você falou que tem 14 leões Na semana manda o que tem que buscar Sinceramente te falta ideia Essa é pro jurado e para a plateia 14 leão que você enfrenta Não vale o ioga o leão de Nemeia Essa aí cê mandou Contra o agente batalhou Mas sabe que o Jota lembrou E o tempo já passou Mas aí já demorou Eu sou filho de uma puta De uma puta guerreira E de uma puta trabalhadora Que com pouca coisa na minha casa Transformou minha carreira em promissora Eu sou uma promissora Ela transformou ela em promissora Eu sou filho de uma puta guerreira Que eu fiz um rap e joguei a vassoura Hoje ela entende o que eu faço Hoje ela entende o que eu posso Ela entende que eu busco o pódio Pra ela é amor Pro Jota é só ódio Cada curso Tô mudando o curso Mudando o cursor Como se eu fosse um button Na verdade tô rejuvenescendo A cada tempo Eu sou Benjamin Button Mas a sua batata tá assando E o patrocinador nem é Ruffles Você disse do crânio vermelho Hoje o Sonic morre pro Knuckles Morre pro Knuckles Tô entendendo Só que isso é mané Você é o Sonic Eu sou o Papa Lega Um bicho do mato Você fica no pé Como é que é Eu acho que você viu Você falou de moto Eu falo de Rio Então hoje eu te mato Posto lá no Instagram Vai pro seu Rios Não Não vai pro Rios Foda-se o Rios Foda-se o PC Ele disse que ele é Papa Lega Então paisão Começa a correr Porque você não vai me alcançar Porque você hoje Só cê deu falha Esse arrombado é Papa Lega Em 2024 É o Papão no Batalha Ele é o Papão no Batalha Sinceramente Cê serve na linha Só que hoje Cê não papaldeia Porque do Papaléguas Hoje é minha E do Papaléguas Começa a correr Esse papo Quem disse foi você Eu correi em área E acelerei Passei por uma merda O nome é JP O nome não é JP JP não é o nome do merda JP é o MC Que deixa os MC em alerta Ele disse de Papa Papa Você disse de Papa Papa Eu sou M Nem cê papadoc Hoje cê toma tapa Tapa Hoje cê toma tudo tapa Tapa Vai em alta do mapa Mapa É o M Nem o papadoc Eu prefiro o Japa Japa Ele disse que bota em alerta Eu acho que ele percebeu Alerta é a cor vermelha Quem pintou o dread Parceiro aqui Não fui eu Eu pintei o dread não É por isso que agora eu cheguei Não pintei o dread Ele era preto Tá vermelho Pelo sangue Que eu já derramei Cê prefere o Japa Porque o Japa É oriental Japonês come de pauzinho Contra o Jota Você toma um pau Engraçado Tome dinheiro Eu acho que não foi verdadeiro Ele falou que eu tomo um pau Hoje um pouco do rock inteiro Japonês come de pauzinho Só que agora eu acho esquisito Mato o primeiro e mato o segundo Matei o Jota Tem dois palitos Oh my god Puta que la merda Isso é batalhar da aldeia Que todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Puta que pariu Parabéns Uma salva de palmas de novo De final foda Vamos que vamos de decisão Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Quatro Jota Jota É o grande campeão Cada dia Dez, sete Eita A Seis Sem Sers Rio São 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 аты São São todos Passaram compr Profitadas